Toma o remédio da tireoide antes ou depois de coletar o exame? Ou será que não faz diferença? E aí, o que você acha? Vai ser sobre isso que eu vou falar, eu vejo que a maioria das pessoas não sabe, até fiz uma enquete no Telegram, a maioria errou, então hoje eu vou explicar sobre isso e vou responder algumas dúvidas e por que que tem essa orientação aí, você vai descobrir qual que é o correto, até para não falsear, não dar um resultado falso no seu exame. Eu sou o Dr. João, endocrinologista, se você não me conhece ainda, te convido para se inscrever no meu canal e também ativar o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar assim que eu postar algum conteúdo. Eu falo sobre medicina, saúde em geral, da minha área específica, hormônios aí, cortisol, prolactina, então se você gosta, se inscreva e vamos para o vídeo. Então para começar, vou explicar para vocês que o hormônio da tireoide, a levotiroxina, ela tem uma concentração estável no sangue, ela não faz um pico, como por exemplo, a insulina. Você usa insulina, logo depois ela já começa a ter ação, ou como um remédio para pressão, por exemplo, você toma ali em questão de minutos, a pressão já tem uma alteração. No hormônio da tireoide é um pouco diferente. Por quê? Porque a meia-vida dele, digamos assim, a duração, ela tem uma duração mais longa, ela dura em média sete dias. A gente usa um termo técnico para falar de duração da substância ativa no sangue como meia-vida. Então a meia-vida do hormônio da tireoide, ela é de sete dias. Isso faz com que a gente tenha um perfil de segurança muito grande, porque na verdade as doses vão ser somadas, você vai refletir principalmente as últimas doses, não só a última dose, como é o caso das medicações que eu já falei anteriormente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que o hormônio da tireoide, ele é visto avaliado no sangue através da sinalização do TSH, que é o hormônio tireoestimulante produzido pela hipófise, e também pela dosagem direta do T4 livre, que é o hormônio na sua forma ativa no sangue. Então a gente usa esses dois parâmetros para avaliar o controle do hormônio da tireoide, certo? Então vamos lá. Será que não faz diferença? Será que tomou antes ou depois? O correto é você primeiro coletar o exame de sangue e depois em jejum tomar o remédio. Então você leva junto no laboratório, preferencialmente faz a coleta no período da manhã, sempre que possível, em jejum, e depois que coletou, aí sim você toma o remédio. Dessa maneira não tem a influência do hormônio em si, não vai falsear o teu resultado. Essa é a maneira mais correta. E muitas vezes a gente pensa, pô, mas será que não vai deixar muito baixo? Não, porque tem aquela história que a gente conversou ali, que ele tem uma concentração estável no sangue. Então vai nada mais que refletido como está a dose nos últimos dias. Então esse é o correto, é isso. Se você gostou, não esqueça de curtir aqui e deixar seu comentário. Um abraço.